Boa tarde, Siqueira. Boa tarde a todos do Plantão Alagoas. Pois é, a polícia realizou uma coletiva para colocar à disposição da imprensa um dos acusados, o Cristiano, conhecido como Copal. Para conversar sobre esse assunto, eu converso agora com o Vasco, ele é agente da DEC, que vai trazer detalhes de como chegou a essa pessoa, o último envolvido na morte do professor Daniel Thiele. Como é que vocês chegaram? Ele tem diretamente participação nesse crime? Ele confessa a participação dele, não no homicídio, ele diz que a intenção dele era roubar o professor. E quem cometeu o homicídio foi o André Negro. Roubar o veículo, roubar de qual forma? Eles estavam à procura de tesouralha, eles queriam ganhar alguma coisa, tanto é que tiraram as rodas do carro do professor e levaram o celular do professor. E quem vendeu as rodas foi o Cristiano Copal, o Alexandre, que é uma pessoa que reside no Santa Mário, e também vendeu o celular a outro cidadão também do Santa Mário. Ele é testemunha ocular, ele presenciou o André Negro efetuando o disparo na cabeça do professor? Segundo o depoimento dele, foi o que ele passou para a gente. Então, esse caso está concluído? Para nós, sim. Para nós, tem que encerrar. Não tem dúvidas? Não, eu, porque se ele estava no local, disse que viu, através do depoimento dele, fecha o caso. Seis pessoas presas no total? É, seis pessoas, mas como eu falei para a colega de vocês aí, participação efetiva no caso do professor, são os três. Assim que a gente, de conclusão, até eles mesmos confessam que estavam no local. Os três são Cristiano Copal, André Negro e o outro? E o outro é o Tiago Anderson. Mas, na verdade, como eu falei, os outros chegaram, chegamos aos outros, pessoal, foram presos no Aeroclube, através do André Negro. O André Negro, tanto como os outros, participa da organização criminosa, a qual o GECOC já vinha investigando. Aí, quando fomos à procura do André Negro, ele não estava, mas estavam os outros. Inclusive, foi pego o fragrante de parte da base de cocaína. Tem o Paulo Henrique, conhecido como alemão, que tem acusação que cometeu homicídio junto com o André Negro, lá na região do Aeroclube. Tudo isso. Cristiano, você tem alguma coisa a falar sobre isso? Eu prefiro ficar calado, sim. Mas você conheceu o André Negro? Foi ele que efetou o disparo contra o professor Nanuca? Sim, é, senhor. Você falou isso na polícia, que foi ele, né? Por que agora está desmitindo isso? Você tem envolvimento em outros crimes, como assaltos, avãs, carros aqui na capital? Então, por que você está preso? Você foi preso no Rio Novo, né? Estava no forro da casa, é isso? Por que você prefere ficar calado? Por que existem outras pessoas envolvidas nesse caso, nesse crime? Cristiano, ele afirma foi o André Negro. E aí, eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui.